E hoje a gente recebe aqui no estúdio o consultor jurídico Dori Bucô, especialista em relações de consumo. Você pode participar com a gente, mandando suas dúvidas pelo WhatsApp 12 98135 2908. Dori, tem mais gente aqui perguntando. Vamos lá. A Elza Pinheiro, de São Paulo. O que fazer quando o CPF da pessoa é usado para cartão de crédito sem a pessoa pedir esse cartão? Nossa, isso é muito grave. Dona Elza, tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor que trata da questão da prática abusiva, que é mandar, enviar alguma coisa para alguém sem esse alguém ter solicitado. Isso é encarado como amostra grátis. Não existe obrigação de pagamento. Mas é importante a senhora fazer a reclamação junto ao administrador, operação, banco, alguém que mandou para o senhor isso daí. E se for o caso, até pode ser o uso indivíduo do CNPJ, não, o cartão dela é... Sim, o CPF. CPF, pessoa física. Então, registra um boletim de ocorrência de preservação de direito, que pode ser que alguém teve acesso aos seus dados e daqui a pouco clonou a sua pessoa. Então, administrativamente, pode reclamar junto à empresa, junto ao PROCON, e junto à polícia o uso indivíduo dos seus dados. Ok, Dori. O Vando, de Hortolândia, no interior de São Paulo, diz o seguinte. Quero saber se eu tenho direito a desconto pagando à vista em um produto que estava em promoção. Porque muitas lojas falam, ah, já está em promoção, a gente não pode dar desconto. Isso é válido? A loja é que define a situação do preço. Existe uma nova lei agora, que está uma briga danada, nós já falamos com isso, até a Gabi ainda estava aqui, que era a seguinte situação. Se vai pagar em dinheiro, dinheiro, o comerciante pode dar um desconto. Se for pagar em cartão de crédito, cartão de débito, pagar em cheque, aí já pode ser até um outro preço, só que isso aí tem que ser muito bem avisado. Então, a questão do preço, da promoção, depende da loja, do comerciante, essa iniciativa. Ok. A Sandra Regina, de Cruz de Souza, no Rio de Janeiro, ela disse que comprou um smartphone pelo Televendas da Shoptime, com o tipo de seguro estendido. Apresentou defeito com um mês, ela ligou para o Shoptime e eles deram o telefone do fornecedor, que não resolveu nada, Dori. O que ela pode fazer? Sandra. Sandra, Sandra, é o seguinte, isso aí é descumprimento da promessa. Eles estão enrolando. Aliás, esse negócio de garantia estendida, seguro estendido, que é uma financeira, se alguém lhe explicou antes, ainda melhor, mas às vezes ninguém nem lhe explica e coloca no meio da documentação isso daí, daqui a pouco você vai apagar algo que nem pediu e não funciona. Então, você pode, primeiro, se você não pediu, solicita o cancelamento. Se pediu, mas não funciona, também é o artigo 35, que é o descumprimento da oferta. Prometeu, tem que cumprir. Não cumpriu, você pode solicitar o cancelamento. Artigo 35. Ok, Dori, mais uma. A Lourdes de Natal, ela disse que fez uma compra, mas os correios perderam aí a mercadoria dela. O que ela pode fazer? Ela pode solicitar aos correios que seja reparado o dano. Eu não sei o que é, mas vamos dizer que seja um objeto para trabalho. Então, ela pode ter dano moral e ela pode ter dano material. Ela tem cinco anos comprovada essa culpa para ingressar com uma ação de reparação. O artigo é o 27, do Código de Defesa do Consumidor, que fala isso. Vamos ver se dá tempo de mais uma. O Saulo de Vitória, ele comprou um veículo financiado e foi roubado. Já faz mais de 10 anos e a dívida não prescreve. Ele pergunta, a dívida prescreve? Existe ainda essa prescrição de dívida? O que sai é o nome da pessoa, quando ela está devendo, do chamado cadastro do SPC Serasa. Aí, cinco anos que a pessoa não paga, o nome sai. Mas a dívida, ela pode continuar sendo cobrada pelo Poder Judiciário, cartório de protesto, independente dessas questões. Aí, às vezes, a pessoa compra o carro e o carro é furtado, roubado, e o dinheiro o banco liberou. A pessoa não tem mais o carro, mas usou o dinheiro, entre aspas, para comprar aquele carro. Então, continua devendo para o banco. Ele é duplamente penalizado. Fica sem carro, ainda tem que ficar pagando. E aí, né?